Olha a festa agora, vamos lá! Toda a equipe brasileira de natação É um momento especialíssimo É um momento diferente que vive o Cubo d'Água Essa coisa do brasileiro É a primeira medalha de ouro da história da natação brasileira Escutem aí Cadê o Gustavo? O Gustavo vai lá O Gustavo invadiu, vai ser preso Olha o Gustavo com o César Os dois maiores nadadores da história brasileira Um grande momento Para curtir e para ficar na memória de todos nós Para que jamais possamos esquecer Que neste dia 16 de agosto de 2008 Nesta obra de arte que é o Cubo d'Água Um brasileiro chamado César Cielo Filho Pulou na água E 21 segundos e 30 centésimos depois Passou a ser o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro Em Jogos Olímpicos Quebrado todo o protocolo Tudo que se poderia Esperar Porque essa é a forma do brasileiro mostrar A sua alegria e a sua festa É o camurinho É o violão Com o time de futebol quando conquista Quando Ayrton Senna carregava a bandeira brasileira em suas vitórias na Fórmula 1 Era proibido mas ele escondia dentro do carro E agora quebrado o protocolo Em nenhuma das vitórias do Michael Phelps Estou preocupado com o Gustavo Porque ele não podia estar lá Mas tudo bem Hoje é um dia absolutamente especial César Cielo Filho Récord Olímpico 21 e 30 Almorri Levô 21 e 42 Alain Bernard 21 e 49 Entra pra história Da natação E entra pra história Do esporte brasileiro Absolutamente mais nada a dizer